Oi, boa tarde pessoal, boa tarde. Acho que foi o Manuel que me perguntou, né? O que eu acho do Avigaz no motor Volkswagen. Eu não gosto. Ele prende os carvões que formam o chumbo, prende os anéis, tá? Formam muita crosta em cima da cabeça de pistão, no cabeçote. Eu não gosto. Ainda prefiro o álcool que a queima é totalmente limpa. Ou a gasolina. Uma gasolina boa, né? Mas o Avigaz, ele é tudo de bom. Você consegue colocar mais taxa no motor, melhorar tudo. Mas ele cria uma crosta e com o tempo ele começa a prender os anéis. É muito complicado, viu, Manuel? Espero ter respondido a sua pergunta. Valeu!